Semana passada a gente mostrou que os alunos da rede municipal de ensino aqui da cidade de Joinville voltaram às aulas e hoje foi a vez também dos estudantes da rede estadual. Só aqui na nossa cidade, mais de 30 mil retornaram para as aulas em 34 instituições de ensino. Uma das novidades deste ano é a preparação para o mercado de trabalho junto com as aulas. O dia amanheceu movimentado nas escolas estaduais aqui de Joinville. A expectativa é muito grande, né? Estou no terceiro ano, então é o nosso último ano, um ano que a gente fica muito animado e com bastante expectativa para o que vai acontecer. Hoje mais de 30 mil alunos estão de volta à sala de aula na rede estadual de ensino. No nosso município são mais de 34 escolas e a maior expectativa para este ano é dos estudantes que já estão no terceiro ano do ensino médio. Com a cabeça já lá na frente, pensando principalmente no vestibular. Estou no terceiro ano e a matéria que eu mais gosto é biologia. Eu estou bem ansioso para dessa vez eu ser um aluno nota 10. No ano passado foi a média anual de 9,16 e eu estou muito ansioso para estudar principalmente para vestibulares como o Enem para tentar cursar biotecnologia. Carlos é aluno da escola básica Governador Celso Ramos, o maior colégio estadual de Joinville. Mais de 1.400 alunos estudam aqui. Neste ano tem novidade, como a iniciativa que visa a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. A nossa meta deste ano é trabalhar o pedagógico, para esse aluno que ele possa competir no mercado de trabalho. E para isso o governo do estado lançou há duas semanas atrás o programa Ocatec, que é técnico catarinense, onde lançamos 10 cursos profissionalizantes. Sônia explica que um dos maiores desafios da rede estadual é a evasão escolar. Pois boa parte dos alunos não retorna das férias, isso lá no segundo semestre do ano. Preparar esse jovem que ele não desista, né? Então que ele continue a estudar, que não desista dos seus estudos e para prepará-lo eles realmente para o mercado. Para quem está no último ano do ensino médio, se torna impossível não pensar no temido vestibular. O Gustavo foca nisso há anos e já sabe qual carreira quer seguir daqui para frente. E eu sempre soube o que eu queria fazer, na verdade, e eu sou de humanas, então todo conteúdo assim em português é o que eu mais gosto. E eu vou seguir na carreira da arte, do teatro, então já é um passo muito grande para mim que eu já consigo saber o que eu quero para o meu futuro. E sobre essa possibilidade aí que ouvimos de curso técnico, você pai, você mãe ou você estudante mesmo, pode ir aí até a direção, até a secretaria da unidade onde você estuda e obter mais informações se aí é possível ou não fazer e se encaixar nesses cursos técnicos, nesses cursos técnicos sempre tão importantes para a preparação para o mercado de trabalho.